De joelho dobrado na Tua Santíssima Presença Aleluia, porque Tu ouve a Igreja Tu anda a Igreja, Tu desce o Teu Filho pela Igreja E nós estamos clamando agora pela vida da Isadora, Senhor Tu és poderoso para rodar o quadro Tu és poderoso, Senhor, para trazer a saúde Até o organismo corpo da Isadora Em nome de Jesus, essa Igreja está clamando Essa Igreja está pedindo, está chorando na Tua presença, Pai Pedindo pela Tua misericórdia Não que mereçamos, mas é o Senhor que é misericordioso por nós E nós clamamos pela cura, clamamos pelo milagre Clamamos pela vida, adoramos, Deus, por essa caixa de oração Onde tem tantas pessoas, Pai, que estão ali, Deus Colocando o Seu pedido com fé Pai querido, levanta-te, nós te pedimos do Teu trono E apenas levanta a Tua mão, amado, 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 amado Aleluia Que está prejudicando a saúde dela, caindo por terra E nós te glorificamos e prometemos que ninguém levará a honra a ser tu, Senhor Pois todo é digno, amém e amém, Jesus Graças a Deus, queridos Nós cremos no milagre do Senhor Aleluia, creio no milagre de Deus